O novo escritório da Ematé em Pindorama trouxe agilidade na emissão de documentos para produtores da região de Coruripe. Estou chegando aqui na cooperativa Pindorama, conhecendo aqui um novo empreendimento, que é o escritório da Ematé, aqui no município de Coruripe. E o Luciano aqui, que é o responsável pelo escritório, está explicando que isso aqui chegou para cuidar não só da ciência técnica, mas também, né Luciano, para a emissão de DAPS, que é a Declaração de Aptidão do Pronaf, e vocês também cuidam de PA. Ou seja, o escritório aqui aproxima mais a Ematé do produtor e facilita a vida não só de Coruripe, mas também, principalmente aqui da Pindorama. É, com esse escritório aqui foi muito bom a vinda desse escritório aqui para a Pindorama, porque o produtor, muitas vezes, para fazer uma DAPS, ele precisaria ir no município de Penedo ou se deslocar até o município de Coruripe. E hoje a gente está aqui nessa questão de DAPS, né, e coordenando também o programa de aquisição de alimentos, né, que é um programa aqui muito bom, o programa do governo federal, deixa o agricultor muito satisfeito com os preços dos seus produtos, e evita que o atravessador venha na roça dele comprar aquele produto que ele luta e planta com tanto carinho, com tanto suor, e evita que o atravessador passe por aqui e pegue esse produto e leve para fora. Com um escritório próprio e dentro da cooperativa Pindorama, o agricultor tem mais agilidade na emissão de documentos que irão facilitar o seu acesso a programas públicos. A gente explica a DAPS, que é o documento da Pindorama do Pronaf, garante que o produtor tenha acesso aos programas públicos, que é o que ele falou do PA, ao financiamento do Pronaf, uma série de benefícios, ele precisa de ser da DAPS. E eu te pergunto, aqui na Pindorama muita gente tem DAPS, tem tido procura? Tem sim, aqui a gente, a semana tem cinco dias, se eu fosse fazer DAPS aqui todo dia, eu não tinha tempo de ir para o campo, né, aí eu já articulei aqui, a gente faz DAPS dia de terça e quinta pela manhã, mas a procura é bastante grande, a cada dia desse aí, a cada manhã dessa, aparece aqui entre 12 a 18 pessoas, né. Quando não seja para renovar, sim, vem pela primeira vez. Quando ele vem pela primeira vez, que acontece muito, a gente se desloca até a propriedade, para ver se tem aquela cultura, que ele está dizendo na entrevista e tudo, e aí, com oito dias, ele está com a DAPS na mão, pronta para contrair financiamento junto ao Banco Nordeste, para vender seu leite, também serve aqui a Pindorama, o valor do leite paga mais, para quem tem DAPS, e para também entrar num programa de aquisição de alimentos. A junção em Maté e Pindorama tem sido muito importante para os produtores da região de Coruripe. Aqui, na verdade, é a casa do produtor. Ele chega aqui, ele faz a proposta para o banco, ele faz a análise do solo dele, aí tem a recomendação que a análise determinar e definir, e aí ele já encaminha direto para o banco. E tem a DAPS, que é o passo para o banco. Então, facilita tudo isso no mesmo espaço. Era uma casa que ela estava abandonada, desde o início da cooperativa, lá atrás, e a gente retomou, recuperou e transformou ele nesse equipamento que é muito importante aqui para o nosso cooperado. Com toda a estrutura da Ematé, vocês podem atender um pouco melhor esse produtor, mas trabalhando junto com a turma da Pindorama, fica mais fácil? Ah, fica bem mais fácil. A gente, junto com o gerente agrícola, Danilo Vanderlei, e toda a equipe tech aí, a gente sempre está antenado uns com os outros. Ele sempre me convida para reuniões e para a gente tocar os projetos aí da Pindorama. Isso é muito importante, essa junção aí, a Ematé-Pindorama. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoza Ural no Facebook e no Instagram. Até mais!